Vicão aqui tá bonito, ó galerinha, Civic 2008 LXS 1.8 manual, completão, 40.900 Tá com as rodas diferentes aí, tá bonito hein, aerofólios em traseiro, show os amantes de Civic, chama no zap para negociar, golzinho G4 galera, golzinho G4, completinho ó, bom que é completo, show, 2007 barra 8 completo, 1.0, 126.000 km rodado, 21.700, tá no preço esse golzinho aqui, viu galera, 4 portas, vamos ver por dentro, como é que tá a interna do donado, tá bonitinho por dentro também viu, tá no preço, vale a pena conferir, porque é completo né, os amantes aí do gol, gol G4, X35 né galerinha, X35, 2012 barra 13, único dono aí, 85.000 km rodado, preço do carro, 68.900, gostou aí, X35, 2012 barra 13, gostou, chama no zap para negociar a joia, não aí galerinha, duas portas viu, duas portas, básica, eu creio que é básica também, 17.500 é a pedida do Uno, Unozão vermelhão, duas portas, tanquezinho de guerra né, galera gosta desse carro, tá aí a joia, gostou, chama no zap, nada que tá sumido, os Corsinha, os Corsinha mais antigo, ano 99, manual, chave reserva, 100% bom, só o Ores a propaganda hein, 13.500, tá aí o Corsinha ó galera, Corsinha show, quatro portas danado, 13.500 é a pedida do Corsinha, eu teria um bichinho desse aqui, não dá trabalho de nada galera, aqui não dá trabalho não, aqui é só botar gasolina e manutenção básica, ano 99, golzinho aí galerinha, golzinho 2015 completo, 1.0, 38.900, tá no preço esse golzinho aqui viu, galerinha, você que procura um golzinho, chama no zap, gostei, golzinho esse aqui, se eu não me engano é G6 né galerinha, 2015 é G6 né, 38.900, aí galerinha, uma ideia aí, 2013 barra 14, rapaz, baixou o preço pra vender hoje, a pedida do carro, 27 mil reais mais viu, gostou, chama no zap aí, contato tá na tela, pode chamar direto no meu zap aí, que eu passo contato aí pro rapaz viu galerinha, ideia zona tá bonita por dentro hein, tá linda, 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 ela tem um botãozinho de abrir aí né, aí só o ouro, ó botãozinho de abrir o porta-mala galera, só o ouro ó, e travar as portas também, só o ouro, fit ideia, preço bom pra vender logo, 27 mil reais, mostrar o porta-mala aí pra vocês, essa é o que, 1.4? 1.4 né, motor 1.4 galera, completo, ar-condicionado, vidros elétricos, direção hidráulica, só o ouro o carro, gostou? Chama no zap aí, apenas 27 mil. Fala galera, beleza, trazendo mais um carro aqui pra vocês, a Pagera TR4 aí, no preço mais em conta, Pagera 1 aí, ano 2008, 4x4 viu galera, a pedida do carro 37 mil, lembrando, DDD61 e o rapaz ainda aceita a troca viu, gostou do carro, chama ele no zap aí pra você negociar com ele, o carro tá bom de preço viu, rapaz falou que é toda prova o carro, pode trazer o mecânico aqui pra testar o carro também viu, negócio seguro, pode trazer o seu mecânico de confiança, vim andar, testar o carro, ela é automática viu galera, ó, radiozinho de época aqui ó, bem bonitinho, tá com os banquinhos na forração em couro, eu creio que é original, gostou do carro, é só chamar no zap e negociar, vou mostrar o contato de novo pra vocês, o carro tá bom de preço viu galera, a toda prova, pode trazer o seu mecânico aqui, chama o rapaz no zap e negocia com ele, aqui ó, lembrando, só colocar o DDD61 viu, coloca o DDD61 e chama ele no zap, Fiorino aí, difícil de ver demais, ô carrinho difícil de ver aqui na feira, 2013, 1.3, basiquinha, viu, é pra trabalhar mesmo danado, 38,900, 2013, é Fiorinozinho aí galera, esse aqui é o tanque de guerra, que anda demais, fazer entrega, trabalhar, sonho aí galera, sonho de consumo, só que eu tenho interesse num 2015, fé em Deus ainda, vou ter uma lasanha dessa galera, pra vocês postar vídeo pra vocês no canal, o Azira 3.0 V6, 3.3 né, V6, completo 2009, 160 mil rodado, pedida do carro, 26 mil, tá bom de preço essa Azirão aqui viu galera, bom de preço mesmo, 26 mil reais é a pedida do Azira, rodão liga leve, por dentro, vamos ver por dentro se tá bom, por dentro também o bicho tá bonito viu, se você gosta do Azira, show, gostou, chama no zap e negocia essa joia, dos mais antigos aí galerinha, Civic dos mais antigos, 17,500 é a pedida do carro, 1.7 completo, 2002, automático galera, 179 mil quilômetros rodado, gostou, chama no zap pra negociar essa joia, ó o coxinho classique aí galera, tá meio judiadinho esse bichinho aqui viu, botaram até um remendo aqui no danado ó, botaram até um durex, 2012 básico, 22,900, tá aí galera, esse tá judiadinho, ó aí em frente também, 22,900 a joia, ó aí galera, um nozão, duas portas, 2013 básico danado viu, 22 mil reais, é mano, aqui tem valor, não perde valor não hein galera, galera, comenta aí, se você tem um nozão desse na sua garagem, tinha aí galera ó, Fiesta 2016, 42 mil a pedida do carro, D1.5, IPVA pago, completão, tá aí a joia galera, Fiesta, esse que motor 1.5 né, gostou, chama no zap pra negociar, G5 aí galerinha, Golzinho G5, 140 mil rodado, 2011 completo, 29,600, 1.0 viu galerinha, G5 1.0, tá aí a pedida do carro, 29,600, gostou? Chama no zap pra negociar essa joia, G5 aí galera, G5 2019, tabela FIPE 57, a pedida do carro, 49,990, 1.6, tá bonito o G5, só falta umas rodas liga leve aí pra completar, G5 aí, show, G5 aí galera, vivace, duas portas, 2014, ABS, airbag, só não fala se esse danado tem ar-condicionado, olha a pedida do carro, 22,990, duas portas viu galerinha, o preço aí 2014, mas o danado é duas portas, 22,990, ano 2014, olha aí galerinha, outro Grand Siena aí, Grand Siena 2014, 1.6, esse é automático viu, 35 e 500 né, 35 e 500 é a pedida do carro, rodinha liga leve, tá bem bonito, Grand Siena, gostou? Trava o vídeo aí, chama o dono no zap, motor 1.6, esse aqui viu, olha o contato do dono aí.